Me diz por que, tá estragando tudo Com esse assunto agora, isso não é hora Quer saber o que, se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem pra que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrir tá tudo acabado Mas pensando bem E deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem pra que procurar o culpado 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 Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Amém